Expressar as emoções por meio da arte. Esse foi o desafio dado a crianças e adolescentes do projeto Palote, que há 12 anos atende gratuitamente mais de 400 famílias em situação de vulnerabilidade social em Santa Maria. E o resultado virou a mostra coletiva Brincando de Ser, exposta no Museu de Arte de Santa Maria, o MASME. Então, esses trabalhos, né, eles são trabalhos que começaram há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, partiu do edital do MASME, que nós vimos, né, e de um desejo muito forte que nós já tínhamos, demonstrar o outro lado, né, do projeto Palote. Porque muitas vezes, né, nós somos lembrados pela música, e isso é ótimo, né. Aqui a gente tem trabalhos de 70 alunos, né, são muitas obras em várias linguagens artísticas, a gente tem telas, a gente tem esculturas, né, temos assemblagem, temos fotografia, né, e em todos, em todas essas linguagens artísticas, a gente está trabalhando sobre os sentimentos, formas que eles consigam expressar coisas que nem sempre saem na fala deles, né. Foi o que fez a Gabriela, que participa da oficina de psicoarte. Ela retratou o fim de uma amizade na sua pintura. Aí, como eu não queria preocupar ninguém e tal, nesse momento difícil mesmo que eu estava, eu só ria todos os momentos que eu estava perdendo alguém e tal. Aí a tela foi por trás do meu sorriso. Essa arte eu consegui fazer com técnicas de pintura, com aquarela e pinturas com pinceladas aleatórias. Na exposição Brincando de Ser, também tem espaço para esculturas. A Mônica fez uma pequena obra com argila. Ela é uma menina jogando água num poço. Eu fiz no meu primeiro dia de biodança, era para a gente fazer um pote para guardar emoções. E aí, eu não estava com muitas ideias, só que aí eu pensei em uma menina, em um poço. E aí eu decidi fazer uma menina jogando água num poço. Já a Antonella, participante da Oficina de Arte e Fotografia, ajudou a produzir uma obra coletiva com a técnica de assemblage, ou seja, a montagem e colagem de vários elementos para criar uma nova obra. E a Antonella, eu vejo que tem dois super quadros aqui, mas eles são bem diferentes um do outro. Eu queria que tu me explicasse qual o tema dessas obras aqui. O tema, sim, é um lado negativo e um lado positivo. A gente queria fazer um negócio que representasse o medo das pessoas saírem ao horário das 20 horas. Tipo, tem um colega meu, que ele deu esse exemplo na hora de um jogo, que ele não podia sair às 20 horas, porque ele tinha muito medo de assalto. Ele também, acho que foi ele que falou sobre os cachorros. Ele também não podia passear com os cachorros, tanto é que a gente tem esses dois desenhos aqui. Ela é uma assemblagem, uma completa, um quadro completo, o outro. Já esse lado aqui é o lado positivo, que era como a gente queria o... Como que ele... Como que a sala, todo mundo queria que fosse esse quadro, o das 20 horas. É a primeira vez que o Projeto Palote ocupa as galerias do MASME, que estará aberto para visitação das 8 da manhã, às 4 e meia da tarde, de segunda a sexta-feira, até o dia 29 de junho. É uma oportunidade de conferir não só o talento, mas valorizar o que as crianças e adolescentes têm a falar sobre os seus sentimentos.